Conseguiu acertar no segundo e o golaço do rumo também. Boa noite. Bom, a eliminatória a dois jogos. Eu tinha claro a semifinal da Copa do Brasil com um equipe como o Vasco, que tem bons jogadores, que se ia definir aqui no Rio. Quando um joga em distâncias semifinales da competência que seja, sempre é muito difícil que se resolvesse nos primeiros partidos. Geralmente se resolvesse nos segundos partidos. Mas o time, sob as circunstâncias, a chuva, o campo de jogo, tentamos, no primeiro tempo, como sempre, não aferrarnos à vitória momentânea ou ao ir ganhando. Mais bem, sim, controlar esse resultado, mas tentar atacar. Tivemos alguma dificuldade porque eles começaram com muita energia. E aí? E aí? E aí? Obrigado.